Oi gente, eu sou o Thiaguinho, me pediram para dar cinco dicas para um relacionamento durável. Acho que em primeiro lugar tem que ter amor, óbvio, que o amor sustenta tudo, até em momentos difíceis o que sustenta é o amor. Respeito, amizade, também é muito importante, carinho, também é muito importante e eu acho que também ter fé em Deus, porque seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo não tem como dar errado. Feliz dia dos namorados.